É bom demais Sua boca e minha boca Eu quero mais Me entregar por inteira Vamos fugir Uma hora da manhã Que ninguém nos vê Vem me dar prazer, te quero Vem deslizar em mim feito água O meu fogo só você apaga Sem sair do lugar eu viajo em ti Imagina nós dois lá na lua Flutuando e fazendo loucura Sem sair do lugar eu viajo em ti Eu e tu, a mamãe, ama la 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 Eu e tu, a mamãe, ama la 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 Eu e tu, a mamãe, ama la 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 Eu e tu, a mamãe, ama la 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 Se inscreva no canal youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações Deus e Santana Companhia E ser musa É bom demais Sua boca e minha boca Eu quero mais Me entregar por inteira Vamos fugir Vamos fugir Com a hora Da manhã Que ninguém nos vê Vem me dar prazer Te quero Vem deslizar em mim feito água O meu fogo só você apaga Se sair do lugar eu viajo em ti Imagina nós dois lá na lua Flutuando e fazendo loucuras Se sair do lugar eu viajo em ti Eu e tu, a mamãe, ama la 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 Eu e tu, a mamãe, ama la 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 Eu e tu, a mamãe, ama la 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 Eu e tu, a mamãe, ama la 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 la